Pera lá, pera lá, que acabou de sair a pérola, acabou de sair o monstro, o famoso, mano, finalmente vamos poder despertar a nossa raça pra V4 aqui no Blocks Fruits. Então hoje a gente vai tá testando e vendo exatamente como a gente vai fazer pra poder despertar. Eu vou primeiro tentar despertar a minha raça, depois eu vou fazer um guia completo, ensinando tudo bonitinho. Eu tô de Sharkman aqui, então hoje a gente vai tentar despertar. E cara, vamos pra cima que eu tô bem ansioso. Primeiramente eu vi algumas coisas e uma coisa que vale levar em consideração, eu já tenho a primeira parte do puzzle feito. Só que pelo que eu tava vendo, a gente meio que precisa ir lá pro... Cara, pior que a segunda parte é muito meme, né mano? É muito fácil, tipo, aparenta ser fácil, né? Eu só tô com medo de uma coisa realmente, tipo assim, ser diferente do que eu penso. Porque na primeira parte a gente pega uma engrenagem. E eu tô com medo dessa engrenagem a gente simplesmente ter que pegar ela de novo. E se realmente eu tiver que pegar de novo, cara, vai ser um rolê. Mas vai ser um rolê que vocês não tão ligado, mas tudo bem, né? Já tô subindo aqui na Great Street porque eu quero testar algumas hipóteses, né? Eu já acho que isso aqui não vai funcionar, tipo o que eu tô indo fazer agora. Mas eu quero realmente testar, tá certo? Pelo que eu vi, pra fazer o que a gente vai fazer agora, precisa tá na lua cheia. E olha só, tá batendo um sol de 40 graus aqui no meu corpo. Então, obviamente que, né, talvez não dê certo. Mas eu quero testar porque como eu já tenho a outra parte da missão, talvez tá falando só pra outra parte da missão. Enfim, a gente vai ter que vir aqui, né? E agora o que é mais legal, que a gente, tipo assim, a mensagem sumiu aqui, né? A gente pode vir aqui e apertar a alavanca. Será que toda vez a gente vai ter que descer a alavanca? E será que, tipo, a alavanca... Eu acho que a alavanca não abre pra outra pessoa, né? Ó, a mensagem que tava aqui, ela desapareceu, então não existe mais. Então, agora, o que eu preciso realmente ver é onde tá a minha raça pra eu poder despertar. Na verdade, a primeira coisa que eu quero fazer é ir lá naquele lugar, onde tinha aquele espectro... Ó, aqui aparentemente tá tudo escuro, tá? Deixa eu vir aqui falar com ele. É... ok. A gente vai tentar subir aqui, a gente vai conseguir. Vamos ver se a gente vai ficar voltando pra trás. É, ó, a gente tá voltando pra trás, não dá pra perceber, ó. É só eu tirar o zoom, ó, que dá pra gente ver. A gente tá voltando pra trás porque a gente precisa fazer a primeira etapa. A primeira parte. Então, primeiro, o que que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que encontrar a raça que tem o teu logo, tipo, que seja a sua raça. Então, por exemplo, ó. Aqui, eu acho, deixa eu ver... Aqui é... é mink, é rabbit. Você pode ver pelo coelhinho. Então, a gente tem que procurar a nossa, que, tipo, seria o sharkman. Aqui é humano. É humano? Tá, tipo, meio que um buda ali. Deve ser alguma coisa de humano. Então, aqui é humano. Eu ainda tenho que decorar porque, cara, como eu não venho aqui... Aqui provavelmente é skypea, tá? Porque tem as nuvens. Vamos ver aqui. Ah, tá. Aqui é onde a gente já tava. Ops, falha no engano. Ah... Tá. Aqui pra esquerda é gol. Nossa, e o último que eu fui ver é o meu? Não, pera. Deixa eu ver aqui. Não, aqui é ciborgue. Pera, cadê o shark? Cadê o shark? Ah, deve estar aqui, ó. Ah, moleque. Tá aqui. Então, pra poder ativar, vamos ver se isso realmente vai dar certo. Eu encontrei a raça, né? Tipo, o lugar do portão da minha raça. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui agora no portão e usar a minha habilidade da raça V3, né? E, no caso, não funcionou. Porque, propriamente, como eu disse pra vocês, isso estava lá meio que dizendo que talvez funcionaria só quando tivesse lua cheia. Mas eu quis vir aqui testar pra poder realmente ver se ia funcionar. Então, a gente vai ter que esperar ficar a lua cheia pra poder tentar isso aqui de novo. Vocês viram que não funcionou, né? Eu tô aqui na frente, né? E eu tô com medo, né? A gente, pelo menos, precisa fazer com que chegue na lua cheia pra poder testar. Porque, cara, se eu tiver que fazer um negócio do... Nossa, de novo, aí eu vou ficar triste. Tentando mais uma vez pra ver se vai... funciona. É, realmente não funcionou. Vamos esperar ficar a lua cheia pra ver o que vai acontecer. Gente, eu comecei a cantar da outra vez e o cachorro simplesmente brotou aqui do nada. E agora vai ser meu companheiro de raça. O problema é que ele não fica quietinho aqui, bonitinho assim. Aí não tem como eu jogar, mas agora acabou de nascer a lua cheia. Pronto, você já apareceu, já fez o seu show. Agora é hora de dizer tchau. Bom, mas agora que a gente finalmente tá com a lua cheia, eu quero ir lá testar. Porque se não, meu parceiro, se não der muito certo, né? Mandar aliado aqui, eu vou aceitar os aliados porque eu sou de cara gente boa. Vamos ver se a gente vai ter que fazer outra parte ou não. Eu tô bem ansioso pra isso, tá? É pra cá. E já vamos dar uma olhadinha, cara, por favor. Por favor, que funcione. Vamos lá. Três, dois, um, fiz. É, acho que não rolou não, mano. Ai. Pera, isso aqui é o Sharkman mesmo, né? Eu tô Sharkman V3, eu não tô ficando maluco. É, eu tô vindo aqui falar depois pra vocês, enquanto tá rolando o que eu tava fazendo aí de fundo, que, basicamente, nessa hora, eu não sabia como funcionava exatamente o despertar da raça V4. Inclusive, eu quero fazer um vídeo bem específico, detalhado, explicando 100% desde o princípio como despertar a raça V4 pras pessoas que estão desavisadas, porque eu vi muita gente que literalmente não tinha feito nada. E eu confesso que tem algumas dicas, alguns aceitos que eu posso indicar pra vocês, algumas coisas que não dizem lá na hora, mas eu não sabia exatamente como funcionava pra poder despertar a raça V4. Então, simplesmente, você imagina, né? Eu fiz muita coisa errada, mas eu corri atrás de consertar o meu erro, então eu aprendi, né? E aí, depois, agora vai vir a cena onde eu simplesmente já sabia como funcionava pra despertar a raça V4, da quantidade de pessoas que tinha. Enfim, continua aí que a gente foi atrás de despertar a raça. Eu acabei tendo que trocar de raça, porque as pessoas que eu tô no servidor, elas já têm a raça que eu tô, então, né? É, acabei que não vai ser a primeira que eu conseguir despertar, vai ser a humano, e eu preciso descobrir aonde fica ela, né? Porque eu não sei exatamente, acho que aqui é ciborgue, então eu vou ter que acabar descobrindo qual é o local que é, porque eu não sei onde que fica o humano. Acho que aqui é mink, e caramba, mano, onde fica o humano? Eu acho que deve ser por aqui, né? Ah, o humano, então, mano, vamos lá poder despertar. É, conta aí, conta aí, moleque, vamos despertar a rassola, vamos embora, vamos embora, vamos contar aqui. Que eu tô ansioso. Tá contando, 3, 2, 1, já, usei. Cadê? Aí, moleque, começou, eu não sei o que o trial do humano faz, Ah, e cara, vamos simbora, tá? Ah, é um boss. Nossa, deixa eu já rebentar ele na porrada, eu tô com o Rakim. E vamos simbora, tá, mano? Já vamos, nossa, ele tem pouquíssima vida. De boaça, fui o primeiro, já consegui derrotar. E, mano, o BOzinho é que tem uma coisa muito chata. Tem uma coisinha muito complicada quando a gente vai despertar a raça, mano. Que é o seguinte, né, mano? Tem uma coisinha pra explicar pros senhores. O problema... Ó, mais um terminou e pronto. O BO é que é o seguinte, mano. A gente batalha todos contra todos, né? E só uma pessoa vai conseguir despertar a raça. Então, porque o pessoal aqui é bem gente boa, mano, quem vai despertar primeiro sou eu. Aí, depois, o que a gente vai fazer? Eles vão entrar e eu vou ajudar eles de novo, entendeu? Então, vai ser essa a ideia. Já vou coisar aqui agora. E, mano, cadê? Cadê? Segue a bolinha! Cadê? Deixa eu ver pra onde que tá indo. Tá, pera. Tô seguindo. Ué, bolinha, que eu vou despertar a minha raça! Nem acredito, meu parceiro! Pera, eu tô conseguindo subir a escada. Meu Deus do céu! Tô chegando! Tô chegando! Cheguei! E agora, eu finalmente posso despertar a minha raça e interagir. Deixa eu interagir aqui. Peguei a engrenagem. Beleza, mano, liberou. Posso interagir aqui agora. E tá. Nossa, tem até um negócio muito louco. Desbloqueei. E, cara, pelo que eu sei, parece que a gente precisa desbloquear tudo isso daqui pra poder despertar a raça em si. Então, acho que agora eu posso sair. Eu não consigo, porque eu preciso fazer as paradas, né? E eu despertei. Pera, despertei, mano. Tenho despertar. Bom, agora eu vou ajudar as outras pessoas, porque, né, mano? A gente não é egoísta. Pra ajudar, rapaziada, mano, eu simplesmente peguei aqui uma outra raça pra que eles conseguissem, porque eu não consegui fazer de novo com a minha raça. E depois eu vou explicar melhor sobre isso, mas eu não consegui. E, ó, pelo que eu vi, a gente tem que fazer um parkourzinho. O que se eu sair voando, ó? Ah, tá. Eu não consigo. Tá. Ok. Deixa eu só fazer esse parkour aqui. Vamos ver como é que a gente se sai. Não, o negócio mexe. Ah, mas por enquanto tá de boa. Tá, beleza. Cara, não é... Opa. Opa. Beleza. A gente chegou, mano. Quem disse que o parkour do Skype é difícil? Papai levou de boa, mano. Agora eu vou deixar as pessoas me derrotarem aqui, né? Porque eu sou um cara... É, gente boa, né, mano? Cara parceiro. E já, já a gente vai ver como que tá a nossa raça de human. Bom, e agora eu preciso descobrir como é que desperta a nossa raça, né? Se tem algum botão. A habilidade aqui eu consigo, né? Vou pedir pra alguém me bater. Eu vou falar... Isso. Isso. Não, vai matar. Calma. Calma, vai matar. Ai, ai, mano. Eu preciso carregar. Deixa eu bater um pouquinho pra ver se carrega, ó. Carrega um pouco. Caramba, mano, ó. Ele despertou, mano. Olha a cauda, que da hora. A minha, como é humano, não tem nada, tá ligado? Então deixa eu bater um pouquinho aqui na rapaziada. Pra ver se sobe. Ai, ele não tá... Ai. Pera aí, vai. Bate um pouquinho. Não! Olha, calma. Daqui a pouco vai de vala. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, deixa eu ativar o haki aqui. Eu esqueci que eu tava sem o haki. Beleza. Cara, chegou o momento. Chegou o momento. A tela tá vermelha! A tela tá vermelha! Vamos ativar isso aqui. E ó... Meu Deus do caramba, mano. Olha o jeito que eu fico. Meu Deus, mano. Eu fico parecendo Mimikil, véi. Você tá doido, cara? Que louco, mano. Olha isso aqui, mano. Olha. Nossa. Eu coloquei desse jeitinho aqui pra vocês poderem ver. Olha isso aqui, mano. Efeito total aqui, ó. Caramba, mano. Que da hora, véi. Deixa eu tirar aqui agora pra gente poder ver. Ó. Caramba, mano. Que doideira. Meus status, pelo que eu vi, fica tudo no máximo, ó. Tá vendo? E aí, tipo, eu posso dar dano de espada. E eu posso dar dano, tipo, de fruta, tá ligado? Tudo dá o mesmo dano, mano. Eu fico muito triloco, velho. Muito triloco. Tipo, é... É, acabou o efeito. Tipo, não é pra sempre. Mas, cara, que da hora, mano do céu. Eu, pelo que eu sei, ainda preciso fazer algumas coisas pra eu poder... De novo, eu não posso ir de novo. Eu queria ajudar o pessoal a despertar, né? Inclusive, eu até gastei uns Robux, mas... Pô, pra poder ajudar a rapaziada, tá ligado? É... O Dahan ali, que é um amigo meu que tá me ajudando, ele não conseguiu fazer. Porque eu troquei de raça rapidão e fui. Agora, tipo, como eu voltei pra humano, pra ele conseguir de novo, o outro teria que tentar. Só que eu sei que tem como a gente ir de novo. Só que parece que pra ir de novo, a gente meio que precisa upar a nossa habilidade, né? Então, assim, a gente precisa treinar. É. Você precisa treinar a sua raça. Então, tipo assim, aqui não tem mais serventinha nenhuma pra mim. Eu não preciso mais ir pra ali. Eu preciso ir aqui na onde tem o negócio... Ué? Pera, a gente não vai conseguir subir lá em cima. Ó, eu sei que falando com ele... Ó, você desbloqueou o relógio. É... Não sei o que fragmento, pra poder... Não sei o que. Aí ele vai falar que eu preciso treinar. Então, eu preciso treinar primeiro pra depois vir pra cá. Eu não sei se eu já vou conseguir subir. Mano, eu não consigo subir. Eu vou ter que... Toda vez que eu for subir ali, eu preciso pegar o... Meu... Então, toda vez que eu for... Meu... Então, tá, né? É... Red, Red, Sense... Tá. Pelo que eu sei, a gente vai ter que meio que ativar a nossa habilidade da raça cinco vezes pra poder despertar. Porque não é diretamente que desperta. Bom, pelo menos, é... A gente conseguiu, né? Os status realmente ficou no máximo, como a gente achou que ia ficar. Cara, que da hora, mano. Foi sofrido. É... Eu não mostrei pra vocês, né? Eu tinha feito uma live hoje, onde eu tinha... Tentei várias vezes e, cara, deu muito errado. Porque é muito complicado. Porque pra você despertar a raça, né? Pra você conseguir despertar a raça, tem algumas regrinhas. Eu vou fazer um vídeo explicando mais detalhadamente sobre isso, né? Um vídeo, né? Acerto, explicando. Enfim, tudo certinho. Porque ainda tem muitas dúvidas sobre a raça. Então, eu quero poder pra deixar fazer esse vídeo. Mas, cara, despertei. E agora eu posso dizer que eu tenho uma Reis V4. E agora eu posso dizer que eu tenho um vídeo. E agora eu posso dizer que eu tenho um vídeo.